Na cozinha, a gente vai receber o Eric Vinícius, que já tá aqui junto comigo, nosso chefe queridíssimo. Bom dia, Eric. Prazer receber você aqui. Gente, ele vai fazer hoje uma receita que eu sou fã não, é depois, viu? Adoro sobremesas com frutas e tudo mais. Quem me conhece sabe que sempre são uma das minhas prediletas, viu? E hoje ele vai fazer essa receita pra gente. Como é? É um banoffee? É um crumblin de banana. É crumblin. Achei chique. Achei chique, é crumblin. E eu disse assim, olha, no banoffee, olha só no banoffee. É porque eu não me engano. Meu Deus do céu, Stefano. Vou te dizer, deixa eu abrir aqui pra gente pegar melhor, Eric, pro pessoal de casa. Ó, é difícil ou fácil? É fácil, é rápido, é prático, é versátil. E ó, você aí de casa já vai poder acompanhar também, meninos, já coloca a cartelinha da receita aí pra compartilhar com o pessoal de casa. Ontem eu fiz lá em casa um brownie de limão siciliano. Gente, mas ficou uma delícia. Tô começando a pegar gosto, viu? Mas ó, 600 gramas de farinha de trigo sem fermento, 200 gramas de manteiga, 129 gramas de açúcar, equivalente a quê, Eric? Uma xícara, meia xícara. Meia xícara. Meia xícara, né? Ó, cinco bananas prata e 300 gramas de doce de leite e tri... né, isso? 300 gramas de doce de leite e uma pitadinha de sal. Isso. Eu gosto de colocar aqui mais fácil pro pessoal de casa, porque ele fica assim, ah, Stefano, 259 gramas, açúcar, açúcar, açúcar... Gente, pronto, meia xícara de açúcar, tá bom? E tá aqui, veja, a gente vê realmente que são poucos ingredientes. Esse aqui é o crumbly, crumbly. Ai, gente, que chique. Pronto, bicho, tá feliz? Muito. Pronto, é verdade, eu sei que ele tá feliz mesmo. Olha, Stefano, eu quero saber o que tu vai fazer pra mim lá na cozinha, se eu, como é, te ajeita com a Daniele. Mas de onde é essa receita? Ela é uma receita bem típica, né? Mesmo do... ela vem dos Estados Unidos, né? Mas só que a gente sempre tem uma releitura, né? Isso, tem uma releitura, a gente vai se adaptando. E eu amo as nossas releituras. Né? É queridinha lá na minha confeitaria, os clientes adoram. Você é de onde, Eric? Sou de José de Freitas. Ai, gente, Eric é de José de Freitas. Sim. Quero aproveitar e mandar um super beijo pra todo mundo de José de Freitas, que nos acompanham todas as manhãs. E hoje não vai ser diferente, né, Eric? Com certeza. Tá todo mundo ligadinho. Todo mundo ligadinho. Um abraço aí pra vocês, José de Freitas. Ai, eu... Vamos colar naquela torcida. Foi! Foi! Eu amo, gente, porque onde a gente chega... Eu vi falando isso aqui porque eu fico toda bestada, né? O pessoal, eles não me reconhecem. Eles reconhecem a apresentadora do Bom Demais. Aí eu... Tá ótimo pra mim! Ah, você é a apresentadora do Bom Demais. Como é mesmo seu nome? É desse jeito. Pois é, pois eu amo ser reconhecida como apresentadora do Bom Demais. E obrigada pelo carinho. E um abraço imenso pra todo mundo de José de Freitas. E vamos fazer, começar a fazer a nossa receita, né, Eric? Aqui você já... Já. Separou a banana. Cortei as bananas, certo? Aí a gente vai pegar aqui a nossa farinha, certo? Coloca a farinha. Isso, a gente coloca a farinha. Aí aqui já tá o açúcar com a pitada de sal. Ah, você já botou a pitadinha de sal, né? A gente já bota aqui. Ontem, quando eu fiz o meu brownie, eu botei também uma pitadinha de sal. É pra dar a que... Sim, a quebrada no doce. E ajuda também na questão da fermentação. Ah, é? Porque o fermento, ele age com fome. Por exemplo, o fermento químico, ele precisa, né, do sal ou do açúcar pra poder agir. Olha só. Normalmente o biológico, né, quando a gente faz massa fresca, massa de pão, ele precisa dessa acordada. Então o açúcar e o sal, ele ajuda. Ajuda a dar essa... O fermento é como se ele tá dormindo e ele é como se dá um banho nele, bem gelado, ele acorda. Ah, então tá. Tô aprendendo. Minha gente não é por nada não, mas a minha receita de ontem ficou... Eu fiquei abestada, porque deu certo, né? Deu certo. Cansada de dar errado e agora dessa vez deu certo. A gente vai fazer uma farofinha. Uma farofinha, né? Isso. Aí já vai botar a manteiga, né? Isso, a gente vai fazer tipo uma farofinha. Ah, ótimo. Bom, enquanto você faz aí essa farofinha, eu vou aqui trazer mais informações. Eu posso chamar Ferreira, gente? Vocês podem chamar Ferreira? Ah, claro. Toda segunda-feira tem Ferreira Supermercado, tem oferta do Ferreira Supermercado. É a segunda da economia e você sabe, né, minha gente? Nessa segunda-feira aí não tá diferente, não. Então você que tá precisando, dá aquela virada de chave aí. Cola que aqui tem preço baixo. E ó, toda vez, toda segunda eu falo pra vocês, eu sei que final de semana é longo e a gente come tudo até o gelo que fica lá na geladeira. Não sobra nada. Mas dá um pulinho no Ferreira Supermercado pra você já garantir todos esses ingredientes. Menino, ficou uma farofinha bem... É uma farofinha bem húmeda. Mas tem que colocar a quantidade certa, né? Quantidade certa. Sabe por quê, Eric? Eu fui fazer o meu brownie, o brownie ficou uma delícia. Errei a caldinha. Porque era pra ficar tipo uma farofinha assim com açúcar de confeiteiro e o suco do limão siciliano. E aí eu enchi o açúcar de água de mais de suco. E aí não ficou a farofinha pra ficar aquela coisa... A crocância. A crocância em cima. Justamente isso aqui é o arremate da sobremesa. Essa farofinha que ela dá aquela crocância. Olha aí. Porque ela vai ao forno, né? E aí depois ela pode ser servida com um sorvete de creme ou um mousse de chocolate. Fica super, super bem. Ela é muito, muito, muito gostosa. E aí a Eric tinha que encheu a boca d'água aqui. Meu Deus do céu, que delícia. Eric, já tô super curiosa pra partir... Pra falar nisso eu vou partir, Eric, porque eu tô doida pra mostrar aqui pro pessoal de casa como é. Olha só. Fica crocante mesmo, viu, gente? Tá crocante, crocante aqui, ó. Olha só. Só pra mostrar aqui. Ai, uuuh. Olha só o doce de leite. E qual a diferença dessa, Eric, para... Ó, olha só. Pro banoffee. Pro banoffee. A diferença é que geralmente o banoffee a gente faz com aquela farofinha do biscoito, que varia, né? Sim. E vai o chantilly e vai canela. Isso. Ela não. Essa aqui é a farofinha feita mesmo com trigo. A manteiga gás que dá todo o diferencial da receita, dá todo o toque especial. E aí só vai realmente a banana e o doce de leite. Nossa, gente. É muito boa, muito boa mesmo. Então já já eu volto pra gente continuar aqui a nossa receita. Deixa eu ver aqui com o Eric o que a gente vai fazer agora, né, bisco? Porque eu tô doida pra provar aqui o crumble. Já até parte. O menino diz assim, hum, quando a Stefânia já parte assim antes, né? Porque aí tem. Mas tem mesmo. Agora a gente vai montar, né? Aí a gente vai montar. Sim, montar é rápido. É rápido, né, Eric? Eric, quanto tempo que você começou a trabalhar com cozinha? Sendo confeiteiro, chefe? Sou formado pelo Instituto Federal do Piauí. E esse gosto começou bem cedo, com 14 anos. Fui mesmo, olha só. Comecei a empreender, comecei a colocar um espetinho na porta da casa da minha mãe. Ai, gente, eu adoro histórias. Fazia ensino médio durante o dia. Chegava, já ia trabalhar. E aí, sem contar que também, quando eu passei, né, no IFP, eu ia fazer o ensino médio. Então eu concoliei de manhã, ensino médio, a tarde. E a tarde o IFP. Chegava 10 horas, ia estudar, outras horas até. E assim, a rotina. Mas graças a Deus, né, deu tudo certo, inclusive. E você faz o que ama, né? Faço o que ama, porque é paixão. É, olha, não tem nada melhor da gente estar fazendo, estar à frente de algo que a gente faz com amor. É por isso que traz sucesso, né, Eric? Que eu fico muito feliz a gente poder compartilhar histórias aqui com vocês de casa. Eu tô sempre compartilhando as histórias dos chefes que vêm aqui, porque a gente traz incentivo pra outras pessoas. Com certeza, inclusive eu quero mandar aí um alô pros meus clientes. Meus alunos ficam, professor, mande um alô pra mim. Eu sou o instrutor, né, do Senado Piauí. Ai, que tudo! Lá de José de Freitas, né? Sério? Olha, gente, que massa! Tô já há seis anos, né, no segmento de gastronomia e produção de alimentos. Lá a gente tem vários alunos que, professor, ah, Maria, são meus exemplos, porque são superações. E você, ele brilhou os olhos, gente, quando a gente vê assim. São superações, meus alunos. Então, assim, eu queria mandar um alô pra eles, né, pra minha equipe do Senado, lá de José de Freitas. E também é uma equipe maravilhosa. Um beijo pro pessoal também, que incentiva, né, pequenos negócios no interior, qualificando as pessoas. Na verdade, dando vida às pessoas, né? Porque, às vezes, a gente, assim, ah, não tenho nada, não vou fazer nada. E, Steph, me interessa, né, que muitas vezes chegam pessoas, mais mulheres, né, que sofrem com depressão, tudo, e aí chega pra fazer o curso e sai outra pessoa. Isso me motiva ainda mais. É tão bom quando a gente vê a felicidade na cara dos alunos. Ah, meu Deus, isso é uma delícia. E que bom a gente estar compartilhando também logo, cedinho, aqui no nosso Bom Demais. Bom, agora a gente vai colocar o quê, Eric? Agora a gente vai colocar as bananas. Vamos colocar as bananas, né? Ah, vai distribuindo as bananas. A gente distribui elas aqui no refratário, tá bom? E ela também pode ser feita individual, Stephanie. Ah, olha só, gente, fazer individual. A gente já tem aqueles, né? Bicho, a gente vai pro intervalo, mas vamos provar, né? Pra gente não fazer feio com o Eric e no vácuo. Vou fazer feio com o Eric aqui, ó. Eu tirei aqueles pedaços, os meninos ali de dentro do nosso suíter, com certeza, já vão estar ali todo mundo querendo provar essa delícia. Ó, essa é o bispo... Essa dá, né? Essa dá. Aí, pensei com carinho, viu, bispo? E esse doce de leite é o mesmo que faço. A gente compra... Ah, é? Eu compro a latinha, né, do leite molestado, é o mesmo que faço. É mais gostoso, né? Fica mais... Não é tanto artificial. E assim, e é o que o pessoal de casa também, que você vai incentivar, né? Sim. Faça tudo você mesmo. Sim, sim, sim. Né? E onde é que eu tô? Presta atenção. Ô, meu pai do céu, hein, Eric? Olha onde é que eu voltei. Hum, é beleza assim. Bota um sorvetinho, bispo aí. Sensacional, gente. Desculpa, eu não aguentei, eu tive que ir provar logo. Eric, deixa eu ver o que você fez aí. Você colocou a banana, colocou o doce de leite, né? Sim, o doce de leite a gente coloca, certo? E aí é simples, aí vem com a farofia em cima. Ai, gente, mas é muito simples mesmo, viu? Vem com a mão, tá higienizada. E aí depois, a gente recebeu uma mensagem da telespectadora, disse assim, por que você não bota a cadeira aí pro chefe sentar? Porque os chefes estão sempre fazendo alguma coisa, minha gente. Mas se ele sentar aí, vai perder o time. Eu, hein, mas eu tinha que dizer que é bobo, é... O chefe tá toda hora fazendo uma coisa, faz outra. Presta atenção na nossa entrevista, né? É assim, não pode sentar, não. Não quer sentar de jeito nenhum. Ó, a gente coloca a farofinha, é simples, e leva pro forno. Quanto tempo de forno, né? 30 minutos. Gente, vou fazer lá em casa. 30 minutinhos, e aí tá no ponto. Tá no ponto. Aí se você quiser, eu gosto, né? O meu gosto de comer ela morninha, com sorvete, né? Dá mais aquele arremate do sorvete gelado. Eu comi, né? Ah, delícia, é que gostei muito, muito mesmo. Realmente é uma receita muito rápida, prática. Eu achei sensacional, viu? Vou fazer lá em casa, vou replicar. Eu tô agora, eu tô pegando o gosto. Tô igual com os alunos aí, viu? Tô igual com os alunos. Volto já, já. E vamos botar no forno, mas ó, vocês já podem ver aqui ela. Aí quanto saber que tá no ponto? Quanto ficou douradinho, né? Isso, douradinho assim, já tá no ponto. 30 minutos e ela já vai ficar assim. Aí você já pode tirar, que já tá no ponto. Certo? Aí a banana dá aquela, a cozida, né? Dá aquele gosto diferente. Quero agradecer também ao Eric. Olha só que apresentação lindona essa. Agora ele vai botar o sorvete. Olha aí, gente. Na verdade, tem sorvete. Nossa! Mais uma vez, eu quero mandar um beijo bem grandão lá pro pessoal de José de Freitas, que estão acompanhando o nosso programa hoje, assim como também os 224 municípios presentes aqui no nosso estado, que estão sempre aí ligadinhos na nossa TV Antena 10 e o nosso Bom Demais. Eric, bom dia. Bom dia. Obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Uma excelente semana. E continue ajudando mais e mais pessoas aí com seus custos, com a sua energia boa e com as suas delícias, né, gente? Hoje foi delicioso e eu quero mais uma vez agradecer sua audiência, convidar você pro nosso programa de amanhã, porque a gente já tá te esperando, viu? Beijo! Um excelente início de semana. Até amanhã. Tchau, tchau.